Bom dia, mais uma terça-feira de muito frio aqui em São Paulo e estamos indo para o House of Bubbles gravar Vitorino para mais um Letour do Monde 360. Vou montar a câmera aqui bem no meio, para a gente conseguir pegar toda essa volta que ele vai dar aqui assim. A gente vai fazer pássaros, mas vamos chegar aqui e estamos montando tudo. Eu estou parado aqui, eles estão montando. Então, a gente pensou em utilizar bem a proposta de 360, a gente pensou a câmera no meio e eu girando em torno dela a cada passo dos loops da canção em volta da câmera. A ciência explica o som Mas cada vez hoje não mais se aplica A gente vai fazer pássaros Música Tchau.